E por último, filho de Gal Costa pede que o corpo seja exumado para investigação. Filho da Gal Costa, o Gabriel Costa, então ele entrou com pedido na justiça para que o corpo da cantora seja exumado, seja feita então uma necropsia para definir a causa real da morte dela. Ele acredita que a causa que foi dada quando ela morreu, ela morreu no dia 9 de novembro de 2022, não seria a verdadeira. No óbito, na certidão de óbito, consta que ela teve um infarto agudo do miocárdio e que já estava doente, com câncer de cabeça e pescoço. Só que aí o filho quer investigar melhor o que provocou a morte da mãe. Além disso, no processo, processo que a Folha de São Paulo teve acesso, o Gabriel também pede que os restos mortais da cantora sejam transferidos de São Paulo para o Rio de Janeiro, para que ela seja enterrada num jazigo ao lado da mãe dela, que isso era o desejo da Gal Costa, ela dizia que queria ser enterrada junto da mãe nesse jazigo aí perpétuo que elas haviam comprado juntas exatamente para serem enterradas juntas. Quem decidiu que o corpo da Gal Costa seria enterrado em São Paulo foi a Vilma Petrilo, que era viúva da artista, né? E como o Gabriel, na época, era menor de idade, ele não pôde interferir nessa decisão, então o Gabriel está pedindo também que o corpo da mãe dele seja transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro. A defesa do Gabriel também está contestando a herança deixada pela Gal, porque os advogados dele contestam que a Vilma tenha sido um par romântico da cantora. O argumento é que o romance delas aconteceu há muito tempo e que ela estava atuando, na verdade, só como empresária e madrinha do menino na maior parte do tempo. Eu não tenho dinheiro para advogado para dizer o que eu quero dizer, eu só quero dizer que, Gal Costa, você vai sempre ser divina e maravilhosa. E com essa, eu fecho o Boletim Metrópolis desta manhã. Daqui a pouco eu estou de volta para te trazer mais informações. Até lá, se inscreve no nosso canal. Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui.